Pocoyo! Um restaurante divertido! Olá, Pocoyo! O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei! Estão brincando de restaurante? Que legal! Pelo chapéu da Ellie, imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha. Então, isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora é o cliente. Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome... Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda. Será que algum de vocês sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Pato! Sim! Bem-vindo ao restaurante faz de conta do Pocoyo, Pato! Sente-se, por favor. Ah, olha o que tem no cardápio, Pato! Macarrão! Parece delicioso! Macarrão! Macarrão! Pobre Pato, parece que não gostou do macarrão de faz de gola. Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa! Uma laranja! Parece boa, não é? Laranja! Ah, uma laranja! Um balão! Minha nossa! Eu acho que o Pato está passando mal. O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas... Mas, Pato, esse restaurante é de faz de conta. Sim, por isso chamamos de restaurante faz de conta do Pocoyo. É tudo de brincadeira. E aí, por isso chamamos de restaurante faz de conta do Pocoyo. Ah, Pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome. Um bolo de verdade! Que ideia maravilhosa, L! O Pato adora bolos. Pocoyo, vá chamá-lo. Ah, aí está ele. Olá, velho amigo Pato. Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não! Pato, não! Pato, não faça isso! Não, Pato! Pocoyo, o Pato acha que o bolo é de faz de conta. Ele vai deixar o bolo cair com certeza. O que é que vamos fazer? Já sei. Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o Pato que o bolo é de verdade? Pato, para o bolo é de verdade! Minha nossa! Pato! Mais um cliente satisfeito! Um viva para Pocoyo! E um viva para o bolo! Até breve! Um viva para... ... ... Obrigado.